Fabricam-se no Brasil 8 mil máquinas de lavar roupa por mês. 55% de todas essas máquinas são Bendix. Bendix vende mais do que todas as outras marcas reunidas. Bendix Economate é inteiramente automática. Basta ligar uma vez e a Bendix lava com perfeição. 45 minutos depois, você retira a roupa limpa e quase seca. E Bendix Economate é a máquina mais resistente. Deve haver fortes razões para que Bendix Economate seja a máquina mais querida e mais vendida. Em todo o Brasil. Bendix Economate